DJ Biel arrasta ela, o Biel que arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas Chegou no baile de favela, toda pra sentar na pica Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta Falei mano, vou desfodecer a tua pica dura Comigo não tem caô, não tem essa dieta Pega a mobinha e arraste ela pra treta DJ Biel arrasta ela, o Biel que arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É, é piru nela É piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela É piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas Chegou no baile de favela Doida pra sentar na pica Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta Falei mano, vou desfodecer a tua pica dura Vou desfodecer a tua pica dura Comigo não tem caô, não tem essa dieta Pega a movinha e arraste ela pra treta Bot, 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 bot Obrigado.